Fique ligado no futebol. Santa Fé rejeitou uma oferta de mais de 2 milhões de euros por Kevin Mantilla de uma grande equipe grega antes do fechamento do mercado de inverno. O zagueiro da seleção sub-20 da Colômbia tem despertado o interesse de várias seleções internacionais. O volante Ramiro do Cruzeiro acionou o Corinthians na justiça cobrando uma dívida de 6 milhões de direitos de imagem. O goleiro Matheus Teixeira do Bahia foi emprestado ao 8 Trinita do Japão por 11 meses. O atleta possui contrato até dezembro de 2024 com o esquadrão. Guarani acertou a contratação do volante Matheus Barbosa junto ao Vasco. O time carioca liberou o atleta que assinará com o Bougre em contrato válido até dezembro deste ano. A negociação do Santos com o Cruz Azul do México pela vinda de Raniel Esfriou e o atacante pode ser inscrito no Campeonato Paulista. Corinthians está negociando a contratação do Meia e orando o Atlético Mineiro. Vasco negocia a contratação do atacante Lele que pertence ao Itaboray Profute do Rio de Janeiro por empréstimo. O jogador de 25 anos está emprestado à volta redonda onde é artilheiro do Campeonato Carioca com 6 gols em 5 jogos. Erisson é o novo reforço do São Paulo. Vasco e Bahia disputam a contratação de Gregory. Tricolor baiano leva vantagem nas tratativas e Cruz Maltino também conversa. Cruzeiro e Palmeiras fizeram consulta anteriormente. Sendo uma grande pedra no sapato da Globo nas transmissões de grandes jogos, Casimiro fala sobre seu sósia no Globoplay. Abre aspas. Achei maneiro honestamente. Fiquei lisonjeado. Comer-se ao me imitando é muito foda. Os caras me citando em rede nacional para divulgar o produto deles que é espancado pelo nosso com todo respeito. Pumas cobra indenização de 25 milhões de reais de Daniel Alves após prisão por acusação de estupro. Ex-clube do jogador alega que o brasileiro infringiu os termos de comportamento previsto no contrato assinado por ele em julho de 2022.